Bom dia, pessoal, tudo bem? Hoje eu vou gravar um vídeo um pouquinho diferente pra vocês, porque eu vou sozinha, a Liz não vai. Normalmente, quando eu vou pra esse lugar, eu vou sozinha, porque eu acho meio perigoso pra andar com ela, ficar de olho. É mais sujo também, né? Centro de São Paulo, enfim. Então, hoje eu vou gravar pra vocês umas lojas lá no Canindé. Eu vou no Canindé hoje. Aí eu vou tentar filmar o máximo de loja pra vocês. Então, pra eu fazer várias chamadas, eu vou deixar na descrição e na capa do vídeo o nome da loja que eu vou, tá bom? Pra vocês verem. Então, vem comigo acompanhar esse vídeo. Gente, olha que legal essa loja cá. Ela não precisa de atacado, tá? O valor dela é fixo, né? Não tem atacado e varejo e não tem valor mínimo. Vou mostrar um pouco das coisas aqui pra vocês, pra vocês conhecerem um pouco, tá? Preço, enfim. Por exemplo, uma garrafa térmica aqui, ó, que é mais bonitona, R$60.000,00, assim. E, cara, ó. Três, nove ou três, nove ou três, pode ser de plástico, ó. Então, você pode chegar aqui, ó, não precisa ter sem o pente, ó, ou nem nada. É só vir e comprar, tá? Vou mostrar um pouco de preço, bem preparado, tá? Ó, que legal. Um joguinho de colherzinha de café, ó. Olha o valor também, muito baratinho, ó. R$12,60,00. Aí vem R$12,00, ó. Vem? Aí eu acabei pegando uma coisa aqui, ó. Vamos contar aqui pra vocês. Peguei pra alta. Tá R$2,00 e alguma coisinha. Vou mostrar quando eu tirar a parte pra vocês. Peguei essa panela aqui pra fazer um vídeo pra vocês, ó. Ó, R$2,69,00. Tá bom? Essa panela desmaltada que eu te dei pra vocês, ó. R$24,98,00, ó. R$21,19,00. Aí tem uma pequenininha aqui, ó. R$16,49,00. Ó a prista, acho que vou levar uma prista também. Vou levar uma prista. E uma brata. Vou levar uma chiqueira. Assim é aonde? Eu nem gosto de achar no Paris. A verdinha. Olha isso, tem vermelha também. Estou na bíblia agora. Como é que eu tenho que levar a vermelha? Vou escolher. Vou levar só a vida. Vou escolher. Ó, as cartas da desmizadora, ó. Vem, vem. 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 R$ 143,99. Ó, foi mais fácil assim. Organizadora. R$ 101. Ah, não. Desculpa. É um gabitura. R$ 192. É um gabitura. R$ 89. Que legal. Ó, banquinho R$ 89. Organizadores, ó. Contando R$ 25,99. R$ 16,00. É conforme o tamanho. Tem vários tamanhos, ó. Pode mostrar um pouco de vastura. Ó, vassoura. R$ 20,98. Essa aqui é só umas caras. Ela tem de R$ 10,00. R$ 10,00. R$ 79,00. Mangueira. Ó, tem o preço aqui de R$ 46,00. R$ 79,00. R$ 17,00. Olha que legal pode virar só. Tem corredora. Corredor de louca. Não tem que ver. Esse aqui é o mais simplesinho, né? Já. Esse aqui já tem uma qualidade bem mais simples. Já tem um ladinho pra lá, tá? Pra cifra. Olha. Olha que bonita. Já tá leque. A mesma. Essa aqui é o mais simples, ó. É o mais simples, ó. Mas é bem bonito também. É o mais simples, ó. Então, pra pegar só vocês. É R$ 16,89. 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 Então, por isso que eu faço aqui. Só que ainda é uma parte de coisa baratinha. Corredora de lavar a boca. R$ 18,89. Corredor de louça. Eu vou levar um desse O que você acha desse, Mori? R$22,90 Eu vou levar um desse Olha essa daqui Essa que eu falei, mãe O que é da escola? Precisa ter Olha esse cortador Ele é de bichinho, vamos ver se tem de bichinho Tá, eu vou ver se tem de bichinho aqui pra ela R$3,49 o cortador Na circolândia isso é caro Isso é um castelo, eu acho Não sei se é um castelo Essa aqui, ah, tem de estrela Ela adora estrela Só o desenho de negócio Tem uma casinha, casinhas que ela vai gostar Vou ver Ele é um de casinha Eu vou levar um desse, olha R$22,90 Olha, eu vou levar um desse Olha, olha essa daqui Essa que eu falei, mãe Tem um panel, olha Tem uma qualidade Eu adoro esse bagabininho Pode filmar R$119,99 Olha, eu preciso de um palo de macarrão também Olha esse daqui Olha, tem colorido, olha Olha, tô tirando aqui, olha Eu acho que é bem vagabundinho Tá ligado aqui Não vai melhor disso Então eu não vou levar esse Aí tem escorredor, olha A medida de limão Olha, a parte de silicone Aqui já são mais simples Que silicone, tá? Mas tem outros escorredores mais Bonitinhos Só que tá muito cheio pra gravar Aí vocês não conseguem ouvir Nem ver direito Olha que legal isso daqui Porque eles bem antigas Vou levar uma pra casa Tá vendo? Aquelas canecas maltadas Bem antigas R$11,59 Vou levar uma desse pra Lise Que ela gosta dessas aqui Ah, tem até de... Olha que bonitão Olha o valor R$99 Vou levar de dois tamanhos Tá vendo? Forminha mais baratinha Vem, ó Forminha São as mais simplesinhas mesmo Mas tem de boa qualidade aqui, tá? R$32,99 Em grande, ó Essa grande Tá bem barata essa grande, ó R$22,99 Se eu tenho ideia Se eu peguei Ela não rir, tá, gente? É de uma qualidade bem boa Essa marca fica a deles, tá? Porque eu vi muita coisa Não sei, né? Eu vi muita coisa dessa marca aqui, ó Que eu até peguei por cima Deixa eu tentar Ó Essas bem simples, ó Assim, ó Eu gosto, tá? R$12,49 Que é muito em casa R$3,49 Ó A NEC Essa é de plástico, ó Pra comer os brilhos Enfim R$4,99 Esse de pé, ó Não sei nem o nome disso daqui, ó Ah, é o Clador mesmo Normal R$21,90 R$21,90 Ó, gente Essa loja Ela é boa Pra você comprar coisa Pra casa, assim Básico, sabe? É Quando você tá montando a casa mesmo Tá vendo? Forninho, ó Tá vendo? De pudim É Abridor de lata De garrafa Tá vendo? Ela é muito barata Pra isso Não vale muito a pena, tá? Não é uma loja de decoração Igual do chapéu Eu vou tentar gravar na do chapéu Pra vocês Mas é diferente, ó Luva Ó Olha essa lixeira Que legal Vê quantos litros ela tem 100 litros, ó Olha só Ah, ela é bem bonita Essa daqui é mais bonita, ó Essa caixa é muito cara Essa tá R$41,79 Olha que bonita essa caixa, ó Olha o preço dela R$52,90 a caixa R$46,00 Olha que linda Eu levaria Mas o Roberson vai brigar comigo Olha, tem essa também, ó Acho que é Lito de abacaxi Olha que bonita Mesmo valor também, ó Que linda essa, ó É essa Também gostei Olha essa, que bonita Essa é um pouquinho mais barata Ou não? Ah não, ela é igual É da mesma marca Só fica misturada Olha que linda Gostei de todos Acho que mais dessa Eu já compraria outra Mas eu tento comprar prato Dessa vez Ó Potezinho de cerveja Ó Que bonitinho Bem simples, ó R$59,00 Ó Refratário Tudo dessa marca Por isso que eu acho que é deles, ó Mas eu não tenho certeza, tá? R$39,00 Bem, não Marinhada Vou filmar essa aqui, ó Peraí Olha 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 Ó Ó Gente, não me dê essa loja Que eu vou gravar Uma outra foto Tá? Estou muito? Então, ó Ó Filha Dá tchau aqui pro pessoal Tchau Até o próximo